Bom dia, boa tarde, boa noite. Saca só esse áudio. Ah, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bom, meu? Tudo bem com vocês? Deixa eu explicar como é que tá essa novela, tá? Essa novela está no seguinte... Seguinte parte, né? Eu não assisto muito novela, não sei quais são as terminologias, mas vamos lá. A proposta foi feita pro Bayern, tá? E como é que era essa oferta? Oito milhões de euros pelo empréstimo do jogador, mais passe prefixado, né? Com preferência de compra, tá? E aí surgiu o primeiro problema. Qual foi o problema? O Alário não quer o prefixado. Ele até aceita o empréstimo, mas ele acredita que, terminando um ano e performando bem no Palmeiras, ele consegue ter mercado na Europa. Então ele não quer criar raiz no Palmeiras. Vamos colocar assim, tá? Só que o Bayern não quer. O Bayern quer que tenha o prefixado pra ter possibilidade de venda. Então, quer dizer, o Bayern até aceita oito milhões de euros na compra. Tá? Ele dá até um desconto pro Palmeiras. Oito milhões de euros, você leva o Alário. Se for no sistema de empréstimo mais compra, eles vão colocar mais três milhões de euros no prefixado. Aí o Alário sai de oito de euros pra onze de euros. Então tá havendo alguns gapzinhos nessa negociação. Inclusive, o Barros que tava fazendo a negociação, ele foi retirado da negociação. Porque o Bayern não botou muita fé nele. Aí vai vir muito ao encontro das coisas que eu já digo aqui, digo em outros grupos. Não dá pra ter o Anderson Barros como nosso diretor de futebol. Ele pode ser um ótimo gestor, um cara ótimo de grupo, acha uma função pro cara. Mas diretor de futebol não dá. Porque uma das atribuições principais de um diretor de futebol é a negociação. Ele é negociação, ele é muito ruim. Tá? Ponto. Ontem de madrugada, madrugada mesmo, era meia-noite e meia, tá? Me veio... Me veio a informação que tem um menino... Eu falei uns dias atrás aqui de um tal de um menino do Ajá, chamado Danilo. Danilo Mendes, se eu não me engano. Que o Ajá está querendo jogar ele pra algum clube porque eles querem abrir uma vaga de estrangeiro lá. E ele é centroavante também. Se der ruim com o Alário, o novo... A nova... Como se diz? O novo alvo, né? O novo objetivo vai ser esse Danilo, né? Mas assim, o do Alário tem solução até hoje. Hoje se bate o martelo, sim ou não. Não vai demorar semanas. Eles querem resolver isso hoje que até querem tentar colocar o cara pra jogar no Mundial. Então, o que eu sei de informação é isso. Agora são meio-dia na Alemanha... Meio-dia? Não. Uma hora da tarde na Alemanha. Vamos ver o que vai discorrer conforme as coisas vão passando aqui. Tá bom? É isso, meus amigos. Três minutinhos, quatro minutinhos. Dá pra vocês ouvirem cagando. Ok? Um grande abraço. Tchau. E aí? O que vocês acharam? Vocês acham que esse áudio é verdadeiro? Parece ser bem fidedigno às informações. E eu acredito nesse áudio, hein? Acredito que isso possa ser verdade. Deixa seu comentário aqui.